Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas secretas nos games que você nunca saberia nos jogos se não fosse esse vídeo gigatônico do YouTube. Coisas que você nunca percebeu, nunca reparou ou entendeu errado. Tipo, a origem secreta do cara do jogo do Caldeirão, ou uma coisa estranha que acontece no jogo do Bob Esponja, e uma curiosidadezinha do jogo do Sidney. O vídeo de hoje tá um absurdo, galera, e se você é um inscrito gigatônico, já deixa aquele like pra fortalecer e vamos lá. Começando com o Fanservice, uma curiosidadezinha do jogo do Sidney. No GTA San Andreas tem um pequeno detalhe bastante estranho, e honestamente é o tipo de detalhe que passa despercebido porque é bem difícil de notar. Você sabe que na área restrita do GTA San Andreas tem um monte de coisa lá bem curiosa e tal, né? E tem um pequeno quadrado, uma espécie de poça de lama talvez, que fica lá perto das torres do jogo, até aí nada demais, certo? Então, se você pisar neste quadrado, o que acontece é nada. Tô zoando, calma. Acontece sim, mas é bem sutil. Por algum motivo muito estranho, esse quadrado muda a física do Sidney. Se você ficar andando nessa poça, você vai perceber que o Sidney meio que escorrega, desliza, a física dele meio que parece que dá uma bugada. E é o tipo de coisa que eu imagino que no jogo inteiro só acontece dentro desse quadrado. Só que é bem sutil, mas você consegue perceber que o Sidney tá escorregando e tal. Eu honestamente não faço ideia do que é isso, é alguma coisa do exército, alguma coisa escorregadia, né? Por que que escorrega? E é bem difícil reparar mesmo. Tem algum outro lugar do GTA San Andreas que o Sidney escorrega? Eu imagino que a maioria nunca percebeu isso daqui. Isso aqui, inclusive, foi enviado pro canal pelo Nicolas da Rosa. Muito obrigado, Nicolas. Tamo junto. Agora vamos para o jogo Honkai Star Rail. No jogo Honkai Star Rail, na aeronave espacial Irta, que você encontra no começo do jogo e tal, tem uma sala que é uma espécie de sala de pesquisa feita por diferentes pesquisadores na lore do jogo e tal. E ela é chamada de zona de armazenamento, onde esses pesquisadores mantêm alguns artefatos e tal. Se você prestar atenção, você vai ver que esses artefatos são, na verdade, easter eggs e referências. E um deles é o Wind Glider. Esse Wind Glider, pra quem não percebeu, é uma referência a um clássico item do jogo Genshin Impact. Honkai Star Rail é um jogo RPG multiplataforma totalmente gratuito e extremamente popular. O jogo com apenas 5 meses de existência já tem mais de 80 milhões de downloads. Nesse jogo você vai desbravar o espaço e explorar diferentes planetas do universo do jogo com uma trilha sonora muito envolvente. E nas suas aventuras você vai explorar o mundo semiaberto, encontrar tesouros, resolver enigmas, explorar a história de cada NPC e descobrir segredos incríveis. O jogo tem mais de 20 personagens pra você escolher e cada personagem tem sua própria personalidade e sua história. E tá chegando agora a atualização 1.3. E com ela, uma nova personagem, a Fuxuan, que é uma chefe de comissão de divinação. Fuxuan é uma jovem ambiciosa que sonha em ser promovida a general do Luofu. E ela é uma ótima personagem de suporte e sua principal habilidade é proteger os companheiros de equipe na batalha, diminuindo o dano tomado por eles. Ainda nessa atualização chegará o epílogo do Shenzhou e haverá mais coisas pra aprender sobre os personagens e lugares do Shenzhou. Além disso, virá uma nova versão do universo simulado com um modo de jogo no estilo roguelike. E se você fizer login por 7 dias, você vai resgatar 10 passos especiais que podem ser usados pra obter a personagem Fuxuan. Ficou interessado? Baixe o Honkai Star Rail pra testar os novos personagens. E não deixe de usar o código de resgate pra obter 50 jades estelares. O link está na descrição. Sabe Getting Overed, aquele jogo que vocês vivem me pedindo pra jogar de novo? Então, ele tem uma curiosidadezinha meio estranha. Vocês sabem que o personagem principal é o Diógenes, né? Aquele que fica dentro do caldeirão e tal. Inspirado em um personagem grego, etc, etc. Aí o que você imagina é que os caras modelaram o personagem pro jogo, né? Ou pagaram algum modelador pra criar esse personagem do zero, correto? Pô, é o Diógenes, né? Então, galera, na verdade, esse personagem que você joga dentro do caldeirão é o personagem padrão de um software da Adobe, que é o Adobe Fuse. Olha só que doideira. E ele fez questão de usar o personagem mais padrão, um dos primeiros que você encontra quando você abre o programa lá. Me parece que ele fez algumas alteraçõeszinhas só. Olha só que negócio absurdo. O personagem nem sequer foi modelado e tal. É simplesmente um personagem padrão. Mas existe uma razão pra isso, né? A filosofia do Getting Overed é usar assets antigos e que ninguém usa mais, que ninguém liga mais, né? E que não são mais usados em jogos de hoje em dia, pelo menos da forma que eu entendi o jogo. Porque ele chega a citar alguma coisa nesse sentido enquanto você tá jogando o Getting Overed e tal, né? Ele faz lá uma filosofia sobre assets usados e tal. Então, nada mais justo do que o personagem principal ser um personagem padrão de um software, né? Inclusive, o próprio criador do jogo já confirmou que é isso mesmo. Que é o personagem padrão do Adobe Fuse. Muito louco, né? Agora vamos para Cuphead, com uma curiosidade muito louca. Esse aqui, pra quem já jogou muito Cuphead, talvez não seja novidade. Mas eu imagino que muita gente que zerou o game só uma vez ou jogaram um pouco vai ficar bastante surpreso. Vocês sabem que um dos primeiros chefes do Cuphead são aqueles legumes da horta e tal, né? E uma delas é a tal da cebola chorona. Sabe aquela cebola que fica chorando e você tem que desviar das lágrimas dela? Ela fica lá chorando e chorando. O que provavelmente é uma referência ao fato de cebolas fazer sair lágrimas dos olhos quando você corta ela, né? Pelo menos eu imagino que seja. Mas essa cebola, ela tem um segredo, galera. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que ela surge na horta meio confusa, né? E ela só começa a chorar no momento que você atira nela. Enquanto você não atirar, ela fica de boa, certo? Como se ela estivesse vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Será que acontece alguma coisa se não atirar nela? Será que muda algo? Então, galera, o choro da cebola, na verdade, é uma pista para um segredo do jogo, inclusive. É uma espécie de caminho secreto desse boss. Se no momento que a cebola aparecer você não fizer nada, ela vai simplesmente ficar feliz e vai embora. Olha só. Você não precisa matar a cebola. Você realmente pula a fase da cebola. Ah, mas se pular a cebola o chefe fica mais fácil? Não, exatamente. Porque a próxima fase é a da cenoura lá e aí ela tem uma mudança, porque surge um rabanete louco no chão para deixar esse chefe um pouco mais difícil para compensar o fato de você não precisar mais enfrentar a cebola. Se eu falar para vocês que eu zerei Cuphead umas três vezes e não sabia desse segredinho, desse easter egg do game, bem da hora, né? No jogo Bob Esponja, a batalha para a fenda do biquíni, quando você vai para a fase rock button, ou fenda da pedra, você encontra logo no início uma máquina de vendas, né? Aquelas máquinas e tal. E no jogo você sempre chega perto dessa máquina, um ônibus para ali e vai embora. E é o tipo de coisa que deixa o jogador meio confuso, tipo, você fica pensando, por que esse ônibus para aqui e vai embora do nada? Será que é algum recurso do jogo? Você pode até achar que é algum tipo de bug, algo nesse sentido, né? Simplesmente um ônibus para e vai embora e não faz nada. Mas a real é que isso tem uma explicação. Isso é uma referência. Tem um episódio lá da primeira temporada do Bob Esponja, que ficou bastante clássica, onde ele pega um ônibus errado e vai parar na fenda da pedra, que na verdade é o local onde essa fase se passa. Aí ele tenta voltar embora, porque a fenda da pedra é um local meio sinistro, né? Meio assustador. E tá tarde da noite e ele fica perdendo o ônibus por motivos bobos. Aí tem uma parte que ele tenta pegar alguma coisa para comer na máquina de vendas. E toda vez que ele vai para a máquina de vendas, o ônibus passa e ele acaba perdendo. Esse ônibus é uma referência a esse episódio bastante clássico do Bob Esponja. Aliás, esse episódio do Bob Esponja, ele me pareceu meio sombrio, né? Porque o Bob Esponja fica com medo de ir para lá e tal. E o próprio local, ele é meio assustador pelo que o desenho conta. Muito louco, né? Gran Turismo 4 é um jogo de corrida extremamente clássico do Playstation 2, que é bastante lembrado até os dias de hoje, né? Mas olha que interessante. Esse game guardou um segredo por 18 anos. Um segredo absurdamente foda que só foi descoberto recentemente, agora em 2023, porque muitas pessoas ainda mexem nos arquivos do jogo e tal, etc. O ponto é o seguinte. Um modder chamado Nenkay estava fazendo engenharia reversa no jogo e ele se deparou com esse segredo absurdo. Ele descobriu uma sequência de quatro códigos de trapaça que simplesmente quebram todo o desafio do jogo. Simplesmente detonam o jogo no meio. Os códigos estão aparecendo aí na tela com o print dele lá e tal. Tem um código para desbloquear 10 milhões de moedas dentro do jogo, um código para passar uma licença automaticamente, um código para fazer a licença ganhar ouro e uma para fazer qualquer evento do jogo ganhar a medalha de ouro. Olha o absurdo disso daqui. Inclusive, dois desses códigos também funcionam no jogo de moto, Tourist e Tourist Fee lá, que também é da Polifone Digital. Bom, mas você que vai ativar esses códigos, calma, porque tem um porém, tá? Para os códigos funcionarem, você precisa ter passado 365 dias correspondentes dentro do jogo. O que, na minha visão, explica o porquê que esse código nunca foi descoberto, né? É uma situação muito específica. E também, esse código é meio inútil, porque se já se passaram 365 dias dentro do jogo, você simplesmente já destrinchou o game. Não tem mais nada que te surpreenda e os códigos não servem para muita coisa, para falar real. Mas é bem interessante saber que ele ainda guardava esse segredo, né? Muito louco. Uma parada que é considerada, de certa forma, até um mistério dos jogos do Super Mario, e, inclusive, principalmente, o dos jogos mais antigos, é o que tem além daquela bandeira do final da fase. Mas olha só, nós já sabemos o que tem. Você sabe que quando você chega no final da fase do Super Mario, né? Você pula naquela bandeira e, por mais alto que você pule, não dá para passar ela. E aí, muita gente fica curioso se tem como pular essa bandeira, se existe uma forma de ultrapassar essa bandeira do primeiro Super Mario. E o mais interessante, galera, é que, sim, tem como pular essa bandeira. Muita gente usa glitch ou hack para tentar passar essa bandeira, mas tem uma forma de ultrapassar ela no próprio jogo mesmo. E no primeiro Super Mario, isso é possível na fase 3.3. Nessa fase, em vez de ter a escada, tem uma plataforma móvel, e se você subir na plataforma móvel no máximo, ela vai ficar bem alta. E aí, se você pula na plataforma que fica andando e depois pula nela, e der um pulo da forma correta, você consegue pular atrás da bandeirinha. Olha só que da hora. E aí, vocês perguntam, o que acontece se cair lá? Tem algum glitch, alguma coisa, algum segredo? Na verdade, não. Você simplesmente vai correndo e o negócio nunca termina. O lance é que o jogo vai gerando fase infinitamente até o tempo terminar e você morre e volta do começo. O que, obviamente, quer dizer que eles imaginariam que em algum momento alguém tentaria passar a bandeira e talvez conseguiria. Se você sempre quis saber, agora você sabe. O tempo acaba e o Mario morre. Muito louco. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, galera. E é isso, então. Sucesso, abraço e até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri